Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui de como pegar simplesmente a espada e o escudo mais forte de Tears of the Kingdom, a Master Sword e também o escudo de Helian. A Master Sword é conhecida por ser bem boa, né, simplesmente pelo fato de que ela é infinita, ela só tem um tempo de recarga que dura ali em volta de 8 minutos, então ela sempre se restaura e ela nunca se quebra. E o Helian Shield tem uma defesa muito alta, entretanto ele pode se quebrar, mas eu também vou mostrar nesse vídeo como você pegar Helian Shields infinitos aí, se você tiver Rupees, beleza? Então deixa eu começar, contribui com aquele like, se inscreve aí no canal e vamos nessa. Pra pegar a Master Sword tem alguns requisitos que você precisa se atentar. O primeiro deles é que você precisa ter uma barra extra de estamina. Para você ter uma barra extra de estamina, você precisa ter upado, escolhido upar a estamina, quatro vezes, ou seja, são 16 itens que você precisa pra fazer o upgrade nesta barra. Se você não fizer, você não vai conseguir pegar a Master Sword. Claro, se você tentar, você pode voltar depois, tá? Mas esse é um dos primeiros requisitos. E depois eu vou falar um pouquinho de como que funciona a Master Sword com toda essa mecânica nova de fusão e etc. Mas, vamos lá. Aqui no jogo a floresta está bloqueada e a gente precisa acessar ela de uma forma um tanto diferente. Simplesmente utilizando o bom abismo. Ou seja, a gente vai entrar por baixo pra sair por cima do negócio. Logo no caminho, na estrada de entrada pra floresta, você vai encontrar um abismo que você pode acessar por ali. Basta você cair ali e você vai seguir o caminho todo escuro ali, como se estivesse entrando na floresta. Você pode abrir o mapa mundi, se você quiser. E colocar sair do mapa abismo, né? Apertando a seta pra cima, você sai do abismo e fica no mapa mundi. E ali no minimapa, você consegue se guiar como se você estivesse na superfície. Mas você está embaixo. Então você vai seguir o caminho da floresta como se estivesse seguindo pro norte mesmo. E você vai encontrar até uma construção um tanto iluminada ali ao fundo. Você vai seguindo esse caminho todo até você chegar nesta construção. Nesta construção, vai ter simplesmente uma espécie de pilar, né? Com uma aranha que tem um teto onde você pode usar a skill ali de acender e você simplesmente vai sair no meio de Lost Worlds. Aqui vai ter um shrine e você pode fazer ele e ativar logo o Fast Travel. Chegando aqui, a árvore vai estar corrompida. Você vai precisar entrar na decotree, né? Nesta árvore gigante. E dentro dela vai ter um abismo onde você vai cair. Aqui você vai ter duas lutas que dependendo se você estiver bem pro começo pode ser um tanto complicada. que é contra as mãos ali e um outro chefe que vem depois que é um pouquinho difícil. A minha dica é estas mãos e o próximo chefe eles causam o efeito de Gloom que é cortar o seu HP máximo. Então, eu recomendo você ter no seu inventário um itemzinho chamado Sandélia. Este item é uma planta que você pode a partir dela craftar comidas que vão restaurar a sua vida máxima, né? Quando você fica ali com o Gloom. Pra você pegar Sandélia, você precisa explorar as ilhas do céu. Vira e mexe, aparece essa plantinha lá e pode ser que você tenha no seu inventário. Então, faça bastante comida e bastante comida que recarregue o Gloom. Tá? E se você tiver uma lança, é melhor ainda porque as mãos são meio chatinhas e atacar um pouco a distância é melhor. A dica pra derrotar a mão é simplesmente você ficar atacando com a lança e tentar sair daquela área dela que ela cria no chão pra você não ficar toda hora sendo pego com o coração. Quando a mão te agarrar, inclusive fique sacudindo o analógico, tá? Porque aí você acaba se soltando. Senão você nunca vai se soltar do agarrão dessa mão. Se caso você não esteja com armas boas o suficiente, vá pro castelo o castelo mesmo do início do jogo ignora os inimigos, sai correndo ali e vai catando os itens. Tem muita arma boa ali naquele castelo que vai te dar um boost ali ainda mais se você estiver bem mais pro começo do jogo. derrotando ela, derrotando o próximo chefe e a árvore finalmente vai ser purificada. E aí você pode subir a plataformazinha ali conversar com a árvore que ela vai te dar a localização da Master Sword que por algum raio de motivo ela está no mapa mas ela está se locomovendo. Pra você pegar da melhor forma possível esta espada móvel aí que está se locomovendo espera a localização dela passar por alguma daquelas torres que você consegue acender no céu você consegue subir no céu que aí vai ficar muito mais fácil de você chegar nela em movimento. E você vai utilizar simplesmente a sua estamina, como eu falei você precisa ter uma barra inteira extra de estamina pra poder pegar essa espada. Eu acredito que com o Elixir funcione também. E bem, eu vou dar um pequeno spoiler aqui de como pega a espada então se você quiser ter aquela surpresa ali de como é que é e tal porque eu acho muito legal pule pra esses minutos que estão aí na tela que eu já vou começar a falar um pouquinho sobre como funciona a espada beleza? Então, vamos lá. A espada na verdade fica cravada na cabeça de um dragão se locomovendo. E mano, é muito épico que aí você entende do porquê que essa espada está se locomovendo pelo mapa e você pegar ela e explica o porquê que você precisa de estamina porque o dragão está se mexendo e tal, você está puxando a espada ali e faz muito sentido do que ser corações como no Breath of the Wild. E ficou muito bacana essa cena eu achei muito massa quando o Link vai lá e pega a Master Sword incrível simplesmente absurdo. E a espada como ela funciona? Ela funciona muito parecida com o Breath of the Wild tá? Então, você usa ela ela tem um limite e ela desgasta e se quebra, né? E aí ela tem um tempo de recarga de oito minutos e aí ela recupera e você pode utilizá-la novamente. Ela não tem um ataque fixo como as outras armas o jogo não especifica qual é o ataque dela eu não sei se ele escala junto enfim mas ela é forte sempre está forte tipo eu peguei ela bem para o começo do jogo estou avançando, avançando tem inimigos fortes e ela continua dando um bom dano mesmo sem fundir nenhum objeto, tá? Então, ela funciona super bem. Você pode fundir objetos a ela normalmente e aí ele vai adicionar o dano do objeto a mais ainda na espada ela vai ficar mais poderosa por padrão. Mas tem algumas coisas aqui quando a espada cabe energia nela se quebra entre aspas esse objeto que você se fundiu ele vai quebrar também e quando a espada voltar no tempo de recarga ela vai voltar pura sem nenhum tipo de fusão a outra coisa é que dependendo do item que você fundir com a espada se a durabilidade dele for baixo ele pode sim quebrar antes da espada quebrar que é o caso daquele item que você dropa de uns bichos que eles dão muito ataque quando você funde só que eles quebram com um ataque apenas inclusive é recomendado você usar só em ponta de flecha aquilo ali porque não vale a pena você ficar colocando uma espada e ele quebra da mesma forma numa master surge então você vai fundir e dar um ataque e ela quebra então a durabilidade dos itens de fusão continua a mesma na maioria dos casos acho que esse foi o único caso que aconteceu comigo todos os outros casos que eu fundi um item o item continuou na espada acho que 99% de casos continuou na espada e a espada ele só quebrava quando a espada acabava a energia junto ali quebrava tudo tá então pode usar a fusão ali bem tranquilamente tá uma espada muito boa e vai servir do início ao fim do jogo vale lembrar que se você quiser esperar a master surge é necessário você pegar no jogo só que você vai pegar justamente no final do jogo vai ter uma quest no final que é pra pegar ela e aqui eu tô mostrando como você pegar ela antes óbvio você não quer só pegar na hora de zerar uma das melhores espadas do jogo é legal pegar antes agora vamos pegar o escudo de Hylian esse escudo é muito mais fácil de se pegar ele tem 90 de defesa é o escudo mais forte que eu encontrei até agora no jogo eu acho que ele é o mais forte de todos entretanto diferente da espada ele pode sim embora ele dure bastante ele quebra tá mas tem como pegar mais dele calma primeiro a gente vai nesse ponto do mapa que são as docas então é tipo uma entrada que você tem ali no castelo se você localizar ali você vai ver que tem tipo um rio correndo pra dentro da montanha né esta entrada simplesmente aí vai te levar pras docas nas docas ali você vai poder adentrar tem uma escada pra subir vai aparecer mais aquela mão de novo né aquelas várias mãos neste caso aqui você pode meio que ignorar essa mão e fica lá embaixo fica longe dela que uma hora elas tipo somem ela some e não spawna de novo a não ser que você recarregue a área então você não precisa enfrentar a mão que tá aqui pelo menos foi isso que aconteceu comigo eu fiquei lá embaixo e a mão sumiu foi embora e aí você vai subir essa escada né e vai ter um braseiro gigante ali basta você usar seja sei lá uma flecha uma espada de fogo uma tocha qualquer coisa que você quiser pra acender esse braseiro o baú vai aparecer e você vai ter pego o bonito e lindo Hillian Shield bem fácil isso aqui dá pra você pegar literalmente acho que no comecinho do jogo se você tiver acho que não precisa ter nada aqui você pode vir aqui em qualquer momento pegar esse escudo é muito bacana ah meu escudo foi de arrasta pra cima preciso de outro Hillian Shield como eu pego vamos lá que eu vou mostrar a primeira coisa que você vai fazer é ir lá pra parte leste do mapa onde tem a cidade de Hateno a vila de Hateno chegando lá você vai encontrar a loja de roupas tem uma loja de roupas e nessa loja de roupas você vai conhecer uma personagem chamada Sissi que simplesmente está relacionada com as coisas fashion da cidade e por ela vai começar uma linha de quests que você vai precisar fazer aqui você vai conversar com ela e aí ela vai ter meio que uma desavença com o prefeito e ela fala que vai virar prefeito vai lançar uma candidatura e meio que começa você se envolve meio que numa eleição de dois prefeitos ali dentro do jogo e aí você precisa ajudar os dois lados ela vai pedir pra você entregar uns cogumelos pra ela pra pessoas que possivelmente não são eleitores dela ou seja você vai andar pela vila procurando pessoas que não estão usando chapéu de cogumelo que são pessoas que não estão na moda e que não são eleitoras dela e você vai dar o cogumelo pra essas pessoas vale lembrar que tem algumas pessoas que só aparecem de noite tem uma pessoa por exemplo na entrada da vila do portão que fica varrendo ali que só aparecem a noite e é uma pessoa que você tem que dar o cogumelo por exemplo tá então fica bem atento mas não é muito difícil é andando pela vila ali a vila é um pouco extensa assim um pouco comprida então ande até lá em cima assim que você vai encontrar pessoas ali que você pode dar o cogumelo muito fácil tá então vão ser oito pessoas no total que você vai ter que fazer isso eventualmente a mulher do prefeito vai vir falar com você e também a assistente da SES vai falar com você a mulher do prefeito vai falar que quer que você investigue uma coisa do prefeito de dia e a mulher ali amiga da SES vai falar que quer investigue uma coisa da SES de noite tá então você espera dar umas dez horas da noite que a SES vai sair da loja dela e você vai seguir ela até que ela vai entrar numa torrezinha ali né ela vai entrar a porta vai ficar fechada você entra por cima por uma janela e você vê que vai descobrir um segredo ó meu Deus dela é legalzinho engraçadinho o segredo e durante o dia né você pode ir na casa do prefeito que fica um pouco mais acima é uma casa que tem uma tipo uma escada subindo é uma casa um pouco mais alta ali na cidade tem uma casa e tem tipo uma outra casinha do lado tá o prefeito vai te passar uma quest também né são várias questzinhas que ele quer né uns ingredientes uma parada lá que dá a entender que ele quer é queijo você precisa dar queijo pra ele tem um laguinho lá no norte da cidade que você vai encontrar uma moça no lago tentando pegar uma garrafa que tá no meio da água corta as arvorezinhas ali junta tudo e tenta pegar a garrafa no meio da água ali pra ela pegando ela vai te agradecer e vai se mover pra casa dela que tá logo ali perto onde ela vai vender queijo compra queijo entrega pro prefeito e aí de dia né você tem que acessar aquela casinha ali pra você descobrir também o segredo do prefeito tá pra acessar essa casinha ela vai estar fechada você vai entrar num poço que tem logo atrás ali e você vai né navegando pelo poço até você chegar em direção dessa casinha no mapa e você vai usar o ascensão né vai subir ali e assim você vai conseguir entrar na casinha e descobrir o segredo do prefeito e pronto vai ocorrer as eleições aí vai ter uma parada inusitada que vai acontecer é bem interessante mas enfim terminando essa quest acesse ali vai abrir meio que mais coisas na loja dela você vai comprar outras armaduras ali do jogo e no meio né quando você conversar com ela vai ter a opção de você comprar outros itens ali que você pode ter perdido e tal e uma dessas opções é o Helium Shield sendo vendido por 3 mil rupees tá então você vai poder recomprar o escudo é barato? não é barato não tá mas é uma opção mas é o que eu falo o Helium Shield é um escudo situacional use em chefes mais difíceis em chefes mais importantes pra história né sei lá os chefes de dungeon aí você usa eu uso muitas assim em chefes até agora esse escudo não acabou na minha mão tá mas ele dura pouco e você pode conseguir infinitos mas tem como farmar os rupees e tal se você ficar explorando muito provavelmente você vai estar um pouco rico vendendo ali os diamantes etc mas é isso tá eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo aqui eu fico por aqui um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau tchau